Amar, sentir, vibrar de amor, tremendo o coração Saber que alguém não sente o mesmo percor, a mesma emoção É a alma circular, é concentrar-se sobre meus dois em ti Porque neste horror é difícil viver a sofrer uma dor assim Oh almas que chorais, afeto ou compaixão Não resistirei causa mais da comoção Ande atrás de ilusão Deixai, deixai viver Um sonho encantador E o vosso intuito é vencer Não provas em vosso amor Ai, ninguém com fervor Afeição foi um sonho Amar, sentir, vibrar de amor, tremendo o coração E saber que alguém não sente o mesmo percor, a mesma emoção É a alma circular, é concentrar-se sobre meus dois em ti Porque neste horror é difícil viver a sofrer uma dor assim Amar, sentir, vibrar de amor Amar, sentir, vibrar de amor